Bom dia a todas e todos. Além de melhorar a velocidade da conexão em até 100 vezes, a implantação da quinta geração de tecnologia móvel pode revolucionar a indústria e a gestão pública, ampliando o acesso aos serviços inteligentes e impactando o desenvolvimento socioeconômico do país. Para que essa janela de oportunidade se concretize, no entanto, esse esforço inclui investimentos, financiamentos e uma base legal que viabilize a instalação da infraestrutura de equipamentos e antenas para a conectividade do 5G. O Rio de Janeiro vive um momento único e para que possamos aproveitar dessa forma plena esse momento, é necessário investir no futuro que queremos. Sabemos que a tecnologia é a nossa aliada nesse processo e com o leilão do 5G um novo momento se abre entre nós. Com a pandemia da Covid-19, um dos principais alertas feitos pelos especialistas diante da corrida da digitalização dos serviços e da educação remota e emergencial, era que a distância entre as pessoas com acesso e sem acesso às tecnologias de conexão poderia se aprofundar, criando uma barreira de acesso às oportunidades de trabalho que se apresentariam. Mas, enquanto o vírus nos desafiava a sobreviver e a buscar novas soluções, também estava caminhando o processo do leilão do 5G. Ampliava-se ali a possibilidade de um salto quântico, capaz de conectar serviços e prover acesso do cidadão de qualquer lugar, revolucionando os serviços e tornando realidade a ampliação do uso de tecnologias capazes de tornar nossas cidades inteligentes. Estamos há três meses de iniciar a implantação do 5G. Temos, nesse painel, a possibilidade de conectar os gestores públicos. Aqui, presentes, há um encontro presencial e virtualmente, alguns atores podem colaborar com esse processo. É importante lembrar que nosso Estado foi pioneiro ao aprovar, em 2020, nessa Casa, a Lei 9151, de autoria do deputado Luiz Paulo, que criou a política de orientação aos municípios sobre o que precisava ser modificado em suas legislações de uso de solo para permitir a implantação de infraestrutura e viabilizar a tecnologia 5G. Assim como fomos pioneiros lá em 2020, queremos, com esse encontro, criar um ambiente favorável para acelerar a implantação da tecnologia no território fluminense, acendendo regiões inteiras do nosso Estado, que ainda sofre com serviços precários de internet. Ao lado da infraestrutura logística, sabemos hoje que a coletividade conta a favor quando as empresas resolvem investir em um território. E se estamos falando do futuro e sobre atrair novos investimentos e reindustrializar o Estado, esse encontro é para tratarmos dessa possibilidade. Quero aqui lembrar que nós, no ano de 2021, criamos o Fundo Soberano do Estado do Rio de Janeiro, que vai possibilitar também fazer investimentos nessa área. Já temos 2 bilhões e 100 milhões de reais disponível e precisamos discutir essa possibilidade junto ao governo do Estado, ao governador Cláudio Castro e aos prefeitos e presidentes de câmaras. Então, quero aqui, mais uma vez, agradecer a presença de todos, saudar aqui os amigos que estão também virtual aqui, no nosso sistema, que possamos, durante esse encontro, buscar o melhor caminho para que a gente possa trazer o 5G para o nosso Estado. Lembro bem, lá em 1980, na primeira geração, que era só voz, depois, segunda e a terceira, possibilitou SMS, e hoje vivemos uma revolução, mas que será ampliada ainda mais. Então, saudar aqui Rafael Almada, meu irmão, meu amigo, reitor do Instituto Federal do Rio de Janeiro, saudar Sérgio Chamoni, conselho-geral honorário da Finlândia, João Ailton Gomes, vice-prefeito da nossa querida, não é, Vicente Loureiro? Da nossa querida Paracambi, secretária de Desenvolvimento e Econômico. Rodrigo Santana, vereador do município de São Fidelis. José Lucas, vereador de Cachoeiro do Macacu. Sabrina Soares, vereadora da Câmara Municipal de Porciúnculo. Jefferson Viana, secretária municipal de Planejamento da Prefeitura de Carapê-Bus. José Luiz Gibeiro, secretário de Desenvolvimento da Prefeitura de Itatiaia. José Henrique Carvalho, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Pati de Alferes. Hans Miller, secretário de Gestão Pública da Prefeitura Rio das Ostras. Mário Lopes, secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo da Prefeitura de Nova Iguaçu. Mauro Teixeira, secretário de Defesa Civil do município de Itauacara. Carlos Renato, secretário de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura Municipal de Cachoeiro do Macacu. Fábio Luciano Amaral, secretário de Governo da Prefeitura de Cachoeiro do Macacu. Cleiton da Costa Fonseca, secretário de Trabalho e Desenvolvimento do município de Porciúnculo. Luiz Paulo Ferreira, secretário de Desenvolvimento de São João da Barra. Jamil Freitas, secretário de Ciência e Tecnologia de São João de Miriti. Mário, Mário já falei. Vinícius Oberá, secretário de Municipal de Ciência e Tecnologia de Teresópolis. Felipe Balbiano, secretário de Tecnologia de Arreal do Cabo. Hebert dos Santos, secretário de Municipal de Ciência e Tecnologia da Prefeitura de São João de Miriti. Marcelo Lessa, subsecretário de Projetos da Prefeitura de Itatiaia. Laureênio Aguiar, subsecretário de Desenvolvimento e Trabalho de Nova Iguaçu. Rogério Abril, assessor de Planejamento da Prefeitura de Arraial do Cabo. Rodrigo Furtado, assessor de Tecnologia e Informação da Prefeitura Municipal do Rio das Flores. Matheus Cunha, assessor de Tecnologia e Desenvolvimento da Prefeitura Municipal de Arraial do Cabo. Marcelo Natale, superintendente de Gestão da Prefeitura de Nova Iguaçu. Luciano Barbosa, assessor técnico de Operações em TI da Prefeitura de Angas dos Reis. Pedro Antônio, assessor da Prefeitura de São Fidelis. Leonardo da Silva, coordenador de Inovações do município de Angas dos Reis. Jordana Silvestre, coordenadora de Telecom da Prefeitura de Angas dos Reis. Rafael Hebert, assessor jurídico do município de Nova Iguaçu. Andréia Oliveira, superintendente de TI da Prefeitura de Angas dos Reis. nosso Vicente Loureiro, conselheiro da AG Transp. Márcio Patusco, vice-presidente do Clube de Engenharia. Alexandre Moraes, coordenador estadual da Associação Brasileira de Indústria de Hotéis do Rio de Janeiro. Beatriz Farias, representando a Fisjan. Décio Lima, diretor da Associação Comercial de Nova Iguaçu. Paulo César Pereira, nosso amigo, editor-chefe de Nova Iguaçu, de Olho na Baixada. Silvana Carvalho, Geopix, do Brasil Executiva. Ricardo Pereira, Martins, diretor da CG Energia e Solução. Luiz Fernando de Almeida, economista da B Consultores. Fernando Valverde, economista. Daniel Costa, gerente de Relações Institucionais Telefônica Brasil Vivo. Ricardo Alves, diretor executivo da TIM. Fernando Cine, diretor comercial da Nokia. Luiz Antônio Vieira, diretor da Geopix. Antônio Massa, o Camura, diretor da Sun Energy. Felipe Garcia, diretor de marketing da Nokia. Maurício Trilha, convidado. Maria Eduarda de Oliveira, gerente de vendas. Rosenberg, da Alicom. Paulo Azes, vice-presidente da TS Infraestrutura e BIM. Lago, vice-presidente da ESPIN Energia. Rosa Maria Araújo, responsável por parte da tecnologia da Nokia. Eu queria convidar para estar aqui a vereadora Sabina Soares. Se encontra aqui? Por favor, Sabina, venha estar à mesa conosco. Uma presença feminina aqui e representante de uma Câmara de Vereadores, muito importante, porque é por aí que nós vamos começar. Não é isso? Mais uma vez, agradecer a presença de todos. Passo a palavra ao presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, senhor Igor Calvete, que fará uma apresentação do projeto Conecta 5G, que tem por objetivo permitir aos municípios o acesso rápido e facilitado à quinta geração móvel. Bom dia a todos e a todas que estão nos acompanhando remotamente. Muito obrigado, deputado, pelas suas palavras. Obrigado por nos receber aqui na sua casa, no estado do Rio de Janeiro, um estado que nós, da BDI, mesmo lá de Brasília, temos dado um bom tempo, gastado tempo para pensar estratégias de desenvolvimento que não só atinjam o estado, como o sudeste e o Brasil inteiro. Nós... Queria saudar aqui também a mesa, meu amigo Ailton, o prefeito Vicente, nossa vereadora, e também o outro lá daqui, Bruno, todos que estão aqui, Luciano Stutz também. É um prazer para nós da BDI estar aqui, deputado. E eu vou ser muito breve, eu sei que temos muitas pessoas para falar, mas diante de um público tão diverso e seleto, eu queria só apresentar um pouco, de antemão, deputado, qual é a ideia e o que nós, da BDI, temos feito para tornar essa ideia uma realidade. Alguns anos atrás, sendo muito breve, nós, diante do fato de que haveria o leilão de 5G, nós, da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, entendemos que o 5G faria toda a diferença, não apenas para o cidadão na ponta, esse também fará uma grande diferença, mas para as cidades e para as empresas. porque a característica da tecnologia que está diante de nós impõe mudanças em todo o ecossistema, impõe mudanças na indústria, impõe mudanças também na vida das cidades. E nós nos deparamos com uma série, o senhor mesmo comentou a questão do Fundo Soberano, das leis aqui no território, no Fluminense, uma série de limitações do ponto de vista regulatório e também tecnológico para realizar uma tarefa que é importante, não só aqui no estado do Rio de Janeiro, deputado, mas no Brasil inteiro, que é como democratizar o acesso a 5G, às pessoas, às cidades e às empresas no Brasil. E aí, diante desse desafio, nós nos propusemos, como uma agência de competência no território nacional inteiro, a procurar soluções, parceiros tecnológicos, parceiros empresariais que pudessem dar a sua contribuição nesse objetivo único, que é o de democratizar o acesso a 5G. Mas isso é importante? Isso é, obviamente, muito importante. Existe um dado, um dado do Fórum Econômico Mundial, que diz que nos próximos 10 anos, Ailton, a economia digital vai movimentar 100 trilhões de dólares no mundo. E o importante disso é que... Duas coisas. Primeiro, a questão que me incomoda muito, quanto nós, do Brasil, vamos captar desses 100 trilhões de dólares para movimentar essa economia. E o segundo fator importante é, para que nós consigamos captar parte desses recursos e movimentar essa economia digital, a gente precisa ter infraestrutura digital boa, boa não, ótima, eu estou falando da Nokia aqui do lado, deve ter infraestrutura ótima para ajudar o Brasil a fazer isso. A gente só consegue captar esses recursos se nós tivermos essa infraestrutura. E para ter essa infraestrutura, a gente precisa do que há de melhor, e hoje a tecnologia melhor para isso é 5G, e todas as inovações que vão vir depois de instalação, da instalação e da democratização dessa tecnologia. Uma das soluções, deputado, que hoje eu vejo aqui que tem vários municípios aqui presentes, e que nós fomos correr atrás da Nokia, da Jugano aqui presente, era, será que nós conseguimos? E esse ponto eu não vou entrar no detalhe técnico, porque nós temos mais especialistas aqui do que eu. Democratizar o acesso através, por exemplo, de dispositivos ou de imobiliário público urbano, essa é uma das soluções que nós vamos trazer hoje aqui. Um ano e meio depois, chegou-se a um modelo de tecnologia que já é viável para a instalação e para essa democratização. E nós da BDI, para eu ficar no assunto da BDI, deputado, nós temos o nosso dever, é de trabalhar para que os municípios brasileiros consigam, cada um, obviamente, ao seu modo, na sua velocidade, expandir esse tipo de infraestrutura e conseguir, através dessa tecnologia, também uma espécie de servitização e de monetização para o seu próprio município. Nós estamos falando, de um lado, de algo que pode revolucionar, não apenas a questão da iluminação pública, mas também a segurança pública, pode atingir a saúde pública e também a educação. Isso tudo conferindo conectividade às empresas e também às pessoas. Então, nós estamos diante de uma tecnologia possível e já entrando em fase comercial e, possivelmente, uma tecnologia que pode alterar bastante a nossa realidade brasileira. O que nós podemos ter aqui hoje, eu estou entendendo que nós estamos fazendo parte desse processo, deputado, é expandindo através do Estado do Rio de Janeiro. E o Estado do Rio de Janeiro, deputado, com a sua liderança, com a liderança dessa casa, pode se tornar, obviamente, um pioneiro no processo de democratização do 5G. Muitos são os Estados que querem, mas eu acho que aqui no Rio de Janeiro nós temos umas condições, todas arquitetadas, a engenharia já feita, para que as instituições, o setor público e o setor privado, possam fazer disso um modelo de acesso público à 5G. Então, eu queria só, com essas palavras, dando tempo para os nossos especialistas tirarem as dúvidas de todos vocês, saudar e agradecer a presença aqui, dizer que a BDI está à disposição, inclusive, de cada um dos municípios aqui presentes e das empresas também. Muito obrigado, deputado. Obrigado, Igor. Convido o seu, a julgo no Brasil, o seu Bruno Gemos, que irá falar sobre a importância da tecnologia de 5G para o desenvolvimento das cidades inteligentes. Bom, então, bom dia a todos. Bom dia, deputado. Obrigado pelo espaço. Bom dia, Igor. Obrigado por tão importantes palavras. Meu amigo Ailton, os prefeitos que estão aqui na mesa, vereadora, e todos os componentes que estão aqui na Assembleia hoje. Então, a ideia do projeto é um projeto que use, como o Igor bem disse, o mobiliário urbano como infraestrutura de conectividade nas cidades. Eu não sei se tem a apresentação aí que eu ia falar basicamente da tecnologia em si, mas o que dá para... Oi? Sim. Eu tinha passado anteriormente aqui, mas se não tiver, não tem problema. Está lá. Pronto. Então, a ideia é passar muito rápido sobre essa questão, a revolução do julgano, se puder passar o slide. E tem um vídeo bem ilustrativo do que a gente faz. É... Have you ever wondered how a revolution feels? This is The Foam by Joganu. Imagine a seamless connectivity, self-orchestrating, from a single node spread over your entire city. From one bubble to another, we are creating an invisible, dense grid. Forget the high-cost infrastructure, look towards a brighter future. We give you the power to light, see, connect, and we give you the power to think. We suit you better than anyone else. We give bandwidth to the people. We are wire-free. Don't cable yourself. Thinking beyond light for a truly connected world. Welcome to Jyuganu's Revolution. Bom, basicamente o que a gente faz, se puder trocar o slide, é basicamente o que aconteceu com a telefonia um tempo atrás dos celulares, por exemplo. Você tinha um aparelho de câmera, um celular para ligar, um computador para acessar o banco. Por exemplo, ali tem uma árvore de tecnologias em Nova York que tem câmera, Wi-Fi, tem conectividade, tudo. A gente transforma tudo isso dentro de um mobiliário urbano que é a Luminaria. Então, a gente agrega todos os serviços em um só. E com o projeto agora, além de Wi-Fi, câmeras, itens de cidades inteligentes que a gente já aplicou, em alguns cases no mundo que eu vou colocar, agora tem o 5G também. Pode passar, por favor. Então, a plataforma envolve controle de iluminação, que é a capacidade de gerir remotamente, Wi-Fi público, ou seja, dar acesso à população ao Wi-Fi, 4G ou 5G, itens de IoT e itens de inteligência artificial, como análise de dados, controle semafórico, entre outros, dentro da nossa plataforma. Então, imagine que você tem uma luminária que tem microfone para pegar áudio, ela tem as câmeras para poder fazer o reconhecimento facial, leitura de placa de veículo, contagem de pessoas, entre outras coisas. Os sensores ambientais para detectar poluição, ela tem um backhaul sem fio, com acesso ao Wi-Fi 5G, e ela pode ser montada em qualquer esquina, em qualquer rua da cidade. Então, dentro dessa plataforma, a gente consegue abordar itens de conectividade, IoT, segurança interna, gerenciamento de tráfego e frota, gerenciamento de rede, por exemplo, controle de lixo, barulho, poluição, gerenciamento de cobrança de estacionamento e 5G. Então, o que exige o uso de cidades inteligentes do Julgando pelo Mundo? A gente fez toda a implantação da cidade inteligente de Filadélfia, nos Estados Unidos, a gente fez uma aplicação que a gente trocou as luminárias de vapor de sódio por luminárias de LED, com Wi-Fi público e com videoanálise dentro das luminárias, isso sem uso de cabeamento de fibra ótica, você pode ver que não tem cabo exposto, não tem nada colocado aí. A gente criou uma plataforma única que a gente consegue fazer todo o monitoramento de mapa de calor, presença de pessoas, adensamento urbano através da nossa plataforma. Esse é um caso de instalação de uma rua na Filadélfia que a gente fez. E aí você tem vários cenários de analíticos que vão rodando dentro do nosso sistema. Você consegue fazer mapeamento das ondas de calor, qual parte está com mais população, você consegue fazer controle de tráfego para poder ver qual via está mais densa e qual não está. Então, você tem todo um painel de conectividade e de analíticos de dados, te dando informação em tempo real de como sua cidade está sendo colocada. Isso aí, por exemplo, a gente fez essa instalação em Arlington, nos Estados Unidos, de uma luminária inteligente que demorou três minutos para trocar a luminária comum por uma luminária que tinha tudo isso. E aí ela era... Essa é um pouquinho diferente daquela que eu mostrei, porque ela é do estilo colonial, que ela é mais para praças, para outros locais. Esse aqui é o Museu do Futuro na Qualcomm, em San Diego, que a gente fez toda a instalação do Museu do Futuro com esses itens de analíticos, com, por exemplo, a luminária mudando de cor quando tinha algum suspeito detectado através do reconhecimento facial. É uma das aplicações que podem ser feitas dentro do projeto. E aqui são os queijos da Julgano no Brasil. A gente começou aqui em 2016. As primeiras cidades foram Caragotatuba e São João de Meritique, no Rio. A gente tem luminárias instaladas em Rio das Ostras e Campos dos Goitacazes, Contagem e Kissamã. A gente fez os projetos da Ponte da Amizade, juntamente com a BDI, que eu vou colocar em um vídeo daqui a pouco, para vocês darem uma olhada. A gente fez um Wi-Fi inteligente na cidade de São José dos Campos, já fez uma rua inteligente em Londrina, fornecemos para Cuiabá, Confresa e Viamão, Rio de Janeiro, aqui é a capital, e o Conecta 5G, que é esse programa que nós vamos abordar. Pode passar, por favor. Então, aqui são algumas fotos das instalações. Pode ir passando, por favor. Aí é o Rio das Ostras, Salvador. Aqui é toda uma sala de comando e controle que a gente fez dentro do Polo Tecnológico de Itaipu, junto com as luminárias inteligentes. Ali é a rua inteligente lá de São José dos Campos. Aí é a Ponte da Amizade, que é um projeto com a BDI, que eu vou colocar o vídeozinho para ilustrar o que a gente vai fazer para a gente entrar na parte do 5G em si. Pode dar play no vídeo, por favor. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bom, então, esse foi um projeto de cidades inteligentes que foi feito em conjunto com a BDI, no qual a gente fez uma instalação de uma ponte densa dessa, que passa 100 mil pessoas, 20 mil carros, em uma semana. Então, isso é cidade inteligente. Isso é a capacidade de fazer uma implantação sem cabo, sem fibra ótica, de forma que você consiga colher dados de cidades inteligentes e fazer os analíticos disso de uma forma bem rotineira e bem fácil para o usuário final. Pode passar, por favor. Bom, e agora a gente começa na parte de 5G. Pode passar, por favor. Então, a gente lançou junto com a BDI e com a Nokia, nosso parceiro de 5G, o programa Conecta 5G, do qual, além de tudo que a gente já mostrou aqui da questão da luminária, ela também vai incorporar o 5G dentro da luminária. Esses projetos... Pode passar o slide, por favor. Eles têm algumas vantagens, que é a conectividade última milha, uma necessidade 70% menor no uso de fibra ótica do que a solução comum de antenas. Ela tem tudo dentro de uma plataforma só, gerenciável, escalável. Ela resolve o problema de antenas, que hoje vocês devem estar enfrentando um grande problema, que é essa questão da lei de antenas dentro dos municípios. O sistema é todo embutido nas luminárias. Isso é uma parte muito importante, porque a luminária em si é patrimônio do município. Então, o que acontece? Hoje existe uma briga grande entre quem é o dono do poste, se é a concessionária ou se é o município. A partir do momento que a tecnologia está dentro da luminária, você consegue destacar isso como patrimônio do município. E se ela gera toda essa plataforma de conectividade e de vídeo analítico, entre essas coisas, é uma capacidade de receita nova para os municípios. Então, isso é uma geração de receita que o município pode explorar a partir do momento que ele tem tudo isso embutido dentro da luminária. A nossa ideia, principalmente começando por aqui, é criar um modelo para o mundo, não só para o Brasil e para os municípios, mas como usar os espaços públicos de forma inteligente, através da iluminação pública. A gente também conta com a possibilidade de utilizar a CIP ou COCIP, que é a contribuição de iluminação pública, como funding do projeto. Por quê? Porque, mais uma vez, ela está dentro da luminária. A partir do momento que ela está dentro da luminária, a contribuição de iluminação pública também pode ser utilizada para esse fim, que é uma receita carimbada que cada município tem para fazer a gestão e manutenção da iluminação pública. E a possibilidade de geração de receitas acessórias para o município. A partir do momento que a gente fala de 5G, a gente, em vez de falar só do campo de receitas acessórias, como vídeo e tal, a gente começa a entrar em uma seara de telecomunicações, o que aumenta a capacidade de receita desse projeto. Então, nesse projeto que a gente está tocando junto com a Nokia e com a BDI, a gente vai fazer a implementação das primeiras dez cidades, são essas cidades que estão listadas aqui. Esse é um acordo que foi feito juntamente com a Anatel para poder testar frequências para cidades inteligentes. Então, serão nove cidades com a frequência na banda N78, que é a banda de 3.7 GHz, e uma em millimeter wave, que é da banda de 26 GHz. Essa aqui é a topologia, mais ou menos, como vai funcionar. A gente vai ter um core central, que vai ser baseado em São Paulo, e dele vai gerar conectividade 5G para as cidades que a gente colocou. É só um esquemáticozinho para poder explicar como está sendo feito tecnicamente. Não tenho pretensão de entrar no detalhe técnico para explicar isso, senão ia levar muito tempo. Aí é uma foto da luminária, que está abrigando 5G. Ela tem essas características físicas e de componentes. A gente fez uma demonstração dela para o ministro Fábio Faria em Israel, juntamente com a ANOC e com a BDI, e vamos fazer a primeira instalação desse projeto aqui em julho desse ano. E é isso, a minha parte. Obrigado a todos pela atenção. Convido agora o responsável pela área de operações comerciais da Enel, no Brasil, o senhor Paulo Monteiro, que vai falar sobre como a empresa está se preparando para promover a inclusão social por meio do 5G. Bom dia, Paulo. Bom dia, bom dia a todos, bom dia, presidente. Queria agradecer ao fórum a oportunidade de Daena, que está participando desse processo. A gente quer contribuir, quer fazer parte, é uma oportunidade de desenvolvimento que a gente está tendo, não só no estado do Rio de Janeiro, mas em todo o Brasil, mas especificamente aqui onde a gente atua. A gente quer fazer parte desse processo e contribuir para o desenvolvimento do estado, como sempre temos buscado fazê-lo. Eu não sei se tem uma apresentação, se eu posso visualizar a apresentação. Eu mandei uma apresentação. para falar um pouco como é que a gente pode contribuir com isso. A gente não pode, claramente, trabalhar com o tema de telecomunicações, mas a gente tem a capilaridade, a nossa rede está aí distribuída em todo o estado do Rio de Janeiro, nos 66 municípios onde a Enel atua, mais de 70% do estado. a gente tem a disponibilidade de mais de um milhão de postes. E a gente entende que essa pode ser a nossa contribuição nesse processo. Aproveitar essa infraestrutura e essa capilaridade para que essa tecnologia possa ser implementada. Bom, o que é o compartilhamento de infraestrutura? Eu prometo ser bem rápido, mas tem algumas coisas aqui que eu acho que é importante a gente alinhar. O compartilhamento de infraestrutura é o uso conjunto da infraestrutura da rede de distribuição pelas empresas de telecomunicações. Quem pode utilizar essa infraestrutura? As empresas de telecom que têm a autorização da Anatel, e a partir do momento em que a gente faz um contrato entre as partes e começa a aprovação dos projetos técnicos, que é hoje o que a gente utiliza basicamente para a implantação das fibras nos nossos postes. Podemos passar? Bom, esse é um pouco o ambiente. A gente, como o Enel, é o operador de rede central nessa figura, a gente tem dois reguladores diferentes nesse processo que ditam as regras desse compartilhamento. A ANEL, por um lado, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, e a Anatel, que vê a parte de telecomunicações. Então, a gente tem regulamentações conjuntas dessas duas agências, as quais a gente tem que atender. Do outro lado, a gente tem as operadoras, que é um crescimento absurdo que tem acontecido, no bom sentido, esse absurdo. A gente hoje, nas quatro empresas em que a gente atua, tem quase 1.500 contratos vigentes de empresas pequenas, médias e grandes. A gente conhece aí quatro, cinco grandes, mas tem pequenas empresas que atuam em nichos muito específicos. E hoje, no Rio de Janeiro, a gente tem quase 200 contratos e nas quatro empresas em que a gente atua, a gente tem cerca de 1.500 contratos. Então, isso contribui um pouco para um tema de organização dessa rede, que a gente hoje, é um grande desafio que a gente tem que enfrentar e que é uma cobrança que as prefeituras, Ministério Público, Procon, nos traz. Mas a regulamentação atual que a gente tem, ela nos limita a atuação na regularização dessas redes. O controle é muito difícil pela quantidade de empresas atuantes e a regulamentação atual que foi construída no momento em que haviam poucos players nesse processo, e ela dificulta um pouco esse tema de regularização. A gente tem que contar com a contribuição das próprias operadoras que aqui no final das contas tem essa obrigação da regularização. Podem passar para a próxima página, por favor? Só trazendo aqui, eu não vou entrar em detalhe, mas a gente tem basicamente aí quatro grandes regulamentações que regem o arcabouço desse processo de compartilhamento. Um deles, talvez o mais importante, está em processo de revisão tanto na ANEL quanto na ANATEL, que é essa resolução conjunta número 4, que define várias obrigações aí. A gente espera que essa revisão possa trazer alterações suficientes para que a gente possa melhorar a situação, que é conhecimento de todos. Depois eu vou mostrar algumas fotos aí de como é o estado que a gente encontra hoje na rua, todo mundo conhece, e as dificuldades que a gente enfrenta para a regularização. É importante salientar que diante de todo esse processo, tudo que a gente fatura com relação ao compartilhamento de rede, 60% ele é reduzido da tarifa de energia. Então, a gente fica somente com 40%, ainda tem o ISS que vai para os municípios, então, menos de 40% é o que a gente tem para fazer todo o trabalho que a gente tem que fazer. Podemos seguir? Vou passar muito rápido aqui nessa lâmina, é só para vocês terem uma ideia do que a gente enfrenta nesse processo de regularização. Muita instalação irregular, cabos baixos, empresas clandestinas que não têm contrato conosco que lançam cabos à rebelia e causam esse transtorno. Então, é uma operação de enxugar gelo que a gente sofre aí e com uma regulamentação, como eu falei antes, que dificulta a nossa atuação. Podemos passar? Um pouco para falar de todo o trabalho que a gente faz para tentar controlar e gestionar todo esse compartilhamento de fibra que a gente tem. A gente faz censo, a gente tem uma estrutura administrativa crescente para administrar esses contratos, reposição de infraestrutura, temos impostos, sempre que fazer manutenções adicionais porque os postos não suportam a quantidade de cabos que entram. Isso tudo a gente faz com 35%, mais ou menos, a 40% de tudo que a gente fatura nesse processo de compartilhamento. E a gente vê o 5G como uma grande oportunidade de contribuir com essa melhoria, de reduzir esse caos. E como o colega anterior botou, existem tecnologias em que vai exigir muito menos cabos, a implantação do 5G, em teoria, vai exigir muito menos cabos. E o que vai contribuir efetivamente para que a gente possa ter uma rede mais organizada, mais limpa, impactando menos para a poluição visual, para a segurança da população. Esse é um ponto importantíssimo que a gente vê o 5G, essa oportunidade, por isso a gente está muito ligado. Desde que começou esse processo, saíram os vencedores do leilão, a gente já começou os primeiros contatos com as empresas que vão implantar, para oferecer a nossa infraestrutura, mostrar soluções e dizer, acima de tudo, que a gente está aberto a escutar soluções das empresas também para a utilização dessa nossa infraestrutura. Podemos passar? Aqui é só o que a gente entrega de valor com todo esse trabalho de compartilhamento para as empresas, quando a gente combate as empresas operadoras de telecom, quando a gente combate os clandestinos, a gente traz segurança para os operadores que trabalham para eles, garante uma competição limpa, porque o clandestino não paga as taxas corretas, e as alternativas que a gente vê de enterramento, de usar adultos, hoje são mais caras. Para a sociedade a gente traz a segurança, para a população tem o tema da redução tarifária e tem um ambiente mais ordenado, e ainda a segurança das pessoas que trabalham com a gente, uma redução dos custos de operação, cumprimento da regulamentação, e a própria qualidade, porque você vai ter menos problemas e dificuldades para fazer a manutenção da rede elétrica, porque você tem uma rede que está abaixo ali, que te atrapalha menos. Bom, podemos passar? Bom, o que a gente tem buscado nessas primeiras conversas que a gente tem tido com as empresas de telecom, vencedoras de leilão, e a gente já buscou umas quatro ou cinco, tivemos quatro ou cinco reuniões para mostrar o interesse em participar desse processo, o interesse em disponibilizar toda essa infraestrutura, essa capilaridade para as empresas. A gente tem, segue normas ABNT, que definem muito bem as faixas de ocupação, a gente tem a faixa de ocupação de iluminação pública, a faixa de ocupação das fibras óticas, e a gente tem ali um espaço, que é o espaço onde a gente espera destinar aí como uma solução preliminar, estamos abertos a outras soluções, mas existe aí um espaço dentro dos nossos postos para instalação de equipamentos, antenas, que sigam requisitos técnicos, que estejam aí dentro de dimensões adequadas, que não sejam instaladas onde existem equipamentos da distribuidora, como transformadores e outros, enfim, e seguir os procedimentos principalmente de ingressar o projeto, fazer os contratos, e submeter uma análise dos projetos. É muito importante aqui a gente deixar mais uma vez claro que nós queremos ser ativos nesse processo, estamos abertos e estamos com a nossa infraestrutura disponível para oferecer para essas empresas que são 5G nas nossas áreas de concessão e contribuir com soluções não convencionais, se for o caso. Podemos passar? Já vou finalizar aqui. Bom, no Rio de Janeiro, a gente atua em 66 municípios, mais de 70% da área do estado do Rio. Temos mais de um bilhão de postos instalados, significa que temos uma capilaridade que a gente entende que é importante para essa questão do 5G. Temos 127 subestações por causa de necessidade de implementação de torres de grande porte. Enfim, a nossa proposta aqui nesse fórum, agradecendo mais uma vez e finalizando, é oferecer a nossa infraestrutura para que essas empresas venham e a gente possa ser um ator ativo nesse processo e contribuir para o desenvolvimento tecnológico do estado do Rio de Janeiro. Queria agradecer mais uma vez e fico à disposição. Obrigado, Paulo. Aproveito a oportunidade, para quem tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, o cerimonial está à disposição, basta levantar a mão, que ela vai pegar uma ficha. E vamos fazer aqui as perguntas, encaminhar à mesa. Está conosco também Daiane Aragoso, secretária de Convênios da Prefeitura de Queimados, Andréia Tinoco, secretária de Turismo da Prefeitura de São Pedro de Aldeia, João Paulo Pereira, secretária de Ciência e Tecnologia do Paraíba do Sul, José Loyola Beixara, secretária de Ciência e Tecnologia e Inovação de Nova Iguaçu, Ana Paula Alves, administrativa do Sindal RJ, Maria Cláudia, assessora da Universidade da Seduc, Elisângela Lima, assessora da Universidade da CEDUC, William dos Santos, assessor da CEPLAG, Cacilda Mara, conselheira CRC, assessora da CEPLAG, Samira Deodato, assessora técnica de Convênios da Prefeitura de Queimados, Marcelo Jones Guimarães, sócio-gerente da Palmitur Turismo e Viagens. Eu queria saudar aqui a presença do nosso querido Jorge Gama e Domingo Meirelles. Jorge foi secretário de Estado, deputado federal, brilhante representante da nossa querida Baixada Fluminense. Passo a palavra agora ao senhor da Nokia do Brasil, o senhor Ailton Santos, para abordar algumas experiências das cidades inteligentes no mundo que pode nos inspirar. Bom dia a todos. Primeiro, eu queria agradecer ao deputado por nos acolher, cumprimentar os amigos da mesa, as amigas da mesa, vereadora Sabrina, prefeito, o deputado. Queria agradecer ao Igor, presidente da BDI, a oportunidade do projeto. Esse projeto hoje, ele é uma realidade graças ao fomento da BDI, e também a julgando, ao presidente Bruno Pão, pela parceria, e a especialidade em luminárias inteligentes, junto com a tecnologia 5G da Nokia, viabilizam esse projeto hoje. E queria cumprimentar a todos e a todas presentes hoje, e também cumprimentar a todas e a todos remotos. Eu não vou ser repetitivo, eu acho que muita informação já foi trazida, eu queria destacar um pouco o 5G, o entendimento do 5G. Primeiro comentar que a Nokia foi muito conhecida no mercado pelos seus celulares no passado, hoje a Nokia não atua mais no segmento de celulares, a marca Nokia para celulares é uma marca licenciada, só para royalties. A Nokia é fabricante de equipamentos de telecomunicações, é a segunda maior do mundo. 35% de todo o tráfego de móvel e fixa que os senhores e senhoras hoje utilizam em seus celulares passa por tecnologia Nokia. Somos primeiro ou segundo em todos os segmentos que a gente atua, e nós provemos toda a tecnologia por trás do seu celular, as antenas, o cor, as fibras, os cabos submarinos, os softwares, tudo que você imaginar, que hoje as operadoras têm de disponível hoje da tecnologia para prover o serviço para as senhoras e para os senhores, a Nokia é um dos provedores. Por que o 5G, falando um pouco sobre o 5G, esclarecendo, ele está sendo tão comentado no mundo? Aliás, presidente Diego, o senhor comentou da questão da participação no Brasil. A Nokia recentemente fez um estudo com a Omdia, e esse estudo aponta que o Brasil tem um potencial de 1,2 trilhão de dólares somente com o 5G até 2035. É isso que estima-se que a economia brasileira, que o PIB brasileiro vai crescer somente com o 5G. se você colocar no ecossistema do 5G as tecnologias que vêm... Eu ouviu falar em zona de som. Oi. Se você colocar nessa equação o ecossistema inteiro do 5G, esse número chega a dobrar. Então é quase que 1% do PIB brasileiro hoje, a partir do futuro, até 2035, deve vir com o 5G. Por quê? Normalmente o G vem de geração, geração de celulares, 2G, 3G, 4G, e muita gente fala, mas o 5G não é um 4G mais rápido? É, até 100 vezes mais rápido. Só que o 5G, ele traz algumas características que vai habilitar desenvolvimento de aplicações para indústrias e para cidades que o 4G não permitia. coisas como latência quase zero. O que é a latência quase zero? Para explicar às senhoras e senhores. Se um carro autônomo vem andando com 4G na rua e ele precisa de tecnologia móvel, internet móvel, e você atravessa na frente do carro, o carro vai pegar você. Com uma latência quase zero em 5G, o carro não... Ele para a tempo de salvar você. Numa fábrica, um robô andando, ou com um processo de precisão, se ele não tiver a latência quase zero, a fábrica não consegue implementar sistemas de missões críticas. Outro ponto importante do 5G. A resiliência. O 5G, ele é mais confiável do que o Wi-Fi, ele é mais confiável do 4G. Ele chega ao nível de serviço de missão crítica, onde você consegue confiar que aquele sistema não vai cair. Terceiro ponto importante que o 5G é único é o IoT, a internet das coisas. O 4G consegue conectar 10 mil coisas. Quando eu digo coisas, é um carro, uma geladeira, uma televisão, um relógio, uma roupa. 10 mil por metro quadrado. Por quilômetro quadrado, perdão. O 5G conecta até um milhão de devices. Hoje a Nokia, ela é líder no mundo no que diz respeito a 5G para empresas, e também é líder no Brasil. Nós conectamos, por exemplo, no Brasil, mais de 6 milhões de hectares hoje das fazendas brasileiras estão conectadas com tecnologia Nokia. 4G, estamos migrando para o 5G. Quando você pensa em tratores conectados, fertilizantes, utilização de água, toda essa economia de precisão, essa agricultura de precisão, vem através de conexão. Então, isso tende a virar agora o 5G com uma conexão maior. Quando você fala de portos inteligentes, você fala de estrada inteligente, controle de inventário, o mundo vai evoluir muito rapidamente com o que o 5G vai habilitar. E nós estamos preparados para isso. Quando a gente fala da luminária, pensem numa luminária, senhoras e senhores, como se fossem uma cafeteira. e pensem nas aplicações que vão chegar como cápsulas de café. Quanto mais cafeteira, mais cápsulas de café. O que são as cápsulas de café? Casos de uso de cidades inteligentes. Vamos começar por um sistema que é caro. Eu sou carioca, aliás, nascido em Niterói, sou do estado do Rio, e sei que o assunto segurança é um assunto caro para todos nós. Então, vamos começar com casos de uso de segurança. Quantos casos de uso nós podemos desenvolver através de startups, através de empresas que já têm e outras que estão desenvolvendo soluções para garantir a segurança do cidadão, segurança no que diz respeito a prevenção de segurança, atuação rápida de segurança, responsividade e forenses também. Para quem pensa em turismo, que é o caso do Rio de Janeiro, tem isso como vocação. Quantos casos de uso nós não podemos fazer com turismo? Nós vamos conhecer, através da monitoração da cidade, tanto das coisas quanto das pessoas, o padrão que os nossos turistas, os nossos comércios têm, mapas de calor. Você consegue oferecer, por exemplo, para um comerciante que vai chegar na sua prefeitura, na sua cidade, muito mais informação relevante sobre padrão de uso, padrão de consumo, padrão de utilização. Então, você vai poder chegar ao ponto de dizer, olha, um comércio desse lado direito da rua tem 20% mais chance de ter esse tipo de turismo com essa faixa etária, com esse padrão de consumo, nesse horário, nesses dias da semana. E informação, hoje, é o que mais vale. Então, uma prefeitura bem informada é uma prefeitura que consegue trazer mais investimento. Casos de uso de educação, casos de uso de saúde, o que significa dizer? Os talentos que nascem na cidade, das senhoras e dos senhores, não precisam mais deixar a cidade para estudar. Tem acesso à educação de qualidade remota, tem acesso à saúde de qualidade remota, cirurgias à distância, teleeducação com uso de holografia. Senhoras e senhores, vocês podem falar assim, ele está falando de coisa muito futura. Parem para pensar, vamos refletir. Há 20 anos atrás, quando entrou o 4G e ele criou a disrupção dos aplicativos, pouca gente imaginou que nós íamos comprar comida, remédio, praticamente tudo durante uma pandemia, usando um celular em casa. E que íamos trabalhar de casa. Então, assim, o futuro, ele chega quando a gente pisca. E é importante a preparação da infraestrutura para que essas coisas sejam desenvolvidas, para que o ecossistema venha. Então, quando esse projeto da BDI, eu acho uma visão fantástica, e eu tenho o prazer de poder trabalhar junto com a Julgano, a BDI, a Qualcomm, nesse projeto, porque ele vai primeiro dar acesso ao 5G através da prefeitura. A prefeitura vai ser a dona dos equipamentos que vão permitir o 5G, vão ser a dona da cafeteira. e aí podem ver quantas cápsulas vierem. Vocês vão conseguir, através disso, controlar as informações sobre a sua cidade, controlar o desenvolvimento da sua cidade, incentivar e dar, principalmente, desenvolvimento social e econômico para o cidadão de vocês. Vocês vão conhecer melhor também o perfil dos seus eleitores. Vão poder atender melhor a demanda deles. Vão poder entender melhor qual é a necessidade que eles têm, independente, e vão fazer isso segmentado por faixa etária, por gênero, por padrão de consumo. Então, o que eu gostaria de trazer aqui como reflexão é nós não estamos falando aqui somente de infraestrutura. Hoje, o celular, ele até faz chamada telefônica. Mas eu tenho certeza que é raro a quantidade de vezes que vocês pegam o telefone para discar como celular. Lembrando que, se vocês usam aplicativos como o WhatsApp, não é o celular, vocês estão usando a internet. Então, o celular hoje até faz chamada por celular. A luminária da Jugano, ela até ilumina. Ilumina muito bem. Assim como o celular também, hoje, funciona muito bem. Já é uma especialista, mas ela até ilumina. Mas isso é o... Vai ser a coisa menos importante que ela vai fazer nas cidades. e eu vou parar por aqui para dar oportunidade para que as senhoras e os senhores possam tirar dúvidas. Obrigado. Obrigado. Começou a chegar aqui as nossas perguntas. Vamos passar aqui para... Passa agora a palavra ao consultor das Soluções Públicas Inteligentes, o senhor Vitor Antunes, para falar sobre a modelagem jurídica dos contratos para adoção pelos municípios dessa tecnologia. Olá, bom dia a todos. Só checando o áudio, está ok? Ok, Vitor. Ah, perfeito. Eu vou projetar aqui a minha tela para uma rápida apresentação, que vai ser bem complementar ao que já foi tecido pelos meus colegas, que inclusive falaram muito bem. Eu queria, antes de mais nada, saudar a mesa, saudar todos os presentes. Em nome do presidente, saudar todos os parlamentares dessa casa. e tenho certeza que esse tema é bastante inquietante e do ponto de vista jurídico, igualmente. Se nós vislumbramos aí nas apresentações anteriores diversos desafios e oportunidades desse movimento disruptivo, também no campo jurídico nós temos um cenário parecido. Então, como eu disse, eu vou ser bastante complementar para ter o que já foi colocado, a ideia é a gente abordar a modelagem jurídica de contratos públicos para aqueles entes subnacionais que estão numa posição aí de vanguarda, estão agindo em relação a esse movimento, não somente como espectadores. E como isso pode alavancar a inclusão digital pelo 5G, tema desse grande evento de hoje. Bom, o cenário atual do 5G, já não vou aqui me demorar muito, já foi bem colocado e eu acho que é de conhecimento geral as oportunidades e também os desafios brasileiros, especialmente em termos de infraestrutura, como foi bem dito agora há pouco, para que se efetivamente coloque no ar o 5G e o povo brasileiro possa desfrutar dos seus benefícios, das suas vantagens em relação às outras tecnologias. Mas eu quero chamar a atenção aqui para o posicionamento dos entes subnacionais, essencialmente os estados e municípios. Como que a partir do leilão do ano passado, esses entes, aliás, inclusive antes desse leilão, como esses entes vêm se posicionando e tirando proveito disso, como o nosso presidente da BDI, o Igor, bem colocou, utilizando aí oportunidades de imobiliário urbano, por exemplo, como meio de oferta de serviço 5G e ampliação dessa malha que vai ser muito necessária daqui para frente. Quando a gente olha para os entes subnacionais, e aí estou falando subnacionais porque cabe a união, enquanto agente regulador do setor, promover os leilões, modelar os leilões de espectro e assim o fez. Mas e os entes subnacionais? A primeira postura que a gente observa é uma postura passiva, uma postura de espectador e que nós não vamos focar muito aqui, embora seja legítima também. O município pode escolher simplesmente observar o que vai se passar nos próximos anos, ele não está aí se omitindo em relação às suas competências, mas ele pode tirar proveito disso. Bom, nós temos uma postura intermediária e muitos aí tiveram conhecimento das novas leis municipais de antenas, é uma postura intermediária, o município não quer atrapalhar, o Estado, enfim, não quer atrapalhar, ele vai eliminar obstáculos ao 5G e já existem estudos e até recomendações por parte do Sindicato do Brasil, melhores práticas de legislação municipal, por exemplo. Agora, o que eu queria focar hoje aqui nessa nossa conversa é essa postura ativa que foi bem colocada aí pelo Igor, quer dizer, como que os entes podem efetivamente estar inseridos nesse ecossistema. E essa postura ativa significa, na nossa visão, aplicar o 5G em projetos, efetivamente. Dito isso, o principal case que nós temos sem dúvida hoje no Brasil e no mundo, posso dizer, são os parques de iluminação pública 5G. E eu vou tomar aqui por empréstimo, não vou aqui me demorar também na questão técnica, já que o Bruno e os meus colegas já foram muito bem, mas em relação aos parques de iluminação pública 5G, vamos tomar por empréstimo para explorar as questões jurídicas. Existem inúmeras oportunidades de serviços conexos à iluminação pública para entrar nesse mundo e inúmeras oportunidades que já estão sendo exploradas em contratos estruturados. O caso da PPP do Rio de Janeiro é um bom exemplo. A partir da infraestrutura de iluminação pública se ofertam serviços de conectividade, vídeo monitoramento e até mesmo censureamento como prevenção de enchentes, censureamento de bueiros, entre outras tecnologias. Então, já não é uma novidade no Brasil nem no mundo, que dirá no mundo. Só que, embora nós tenhamos excelentes cases, é inegável que, antes ainda de falar de 5G, nós temos um cenário embrionário, nós temos, quando acrescidos esses elementos de uso multifinalitário da iluminação, um cenário de inúmeras incertezas, sejam elas técnicas, econômicas e também jurídicas, principalmente jurídicas, e diante disso, os poderes públicos que resolvem fazer algo, por exemplo, em iluminação pública, 5G, mas não se reduz a isso, aqui é a nossa apresentação, enfrentam desafios. não é raro que os procuradores municipais fiquem numa saia justa, diante de um cenário em que não se sabe como elaborar um termo de referência, porque é inovação pura, como se posicionar nesse sentido, como tocar a melhor modelagem jurídica. E, nesse sentido, eu queria chamar a atenção aqui para um movimento que foi pacificado em legislação nacional no ano passado, que é a necessidade de experimentação antes da compra pública em larga escala, quando estamos em terreiro de inovação. A experimentação é que vai garantir ao poder público conhecer, regular de forma mais apropriada aquele serviço, especificar melhor na hora de, aí sim, comprar em larga escala, e isso é básico, não é necessário aqui a gente justificar muito, o porquê da experimentação, dos MVPs, que as empresas já fazem, enfim, no ecossistema privado, e o poder público passa a se apropriar um instrumento disso é o Sandbox, que alguns já podem ter ouvido falar, o Sandbox, a caixa de areia regulatória, está previsto lá no marco legal das startups. Mas hoje, e especificamente sobre esse assunto da iluminação 5G, eu gostaria de focar num instrumento que é fantástico para as pretensões de um poder público que deseja ser um protagonista, ter aquela postura ativa que nós falamos. E esse instrumento, ele vem do marco legal das startups e é o nosso conhecido contrato público para a solução inovadora, o CPSI. Um modelo novo introduzido pela lei das startups, lei 182, do ano passado, e que diz o seguinte, que diz a lei, a administração pública, ela pode contratar pessoas, até mesmo físicas, mas principalmente jurídicas, para teste de soluções inovadoras, com ou sem risco tecnológico, por meio de licitação em modalidade especial. Uma série de incrementos e facilidades, flexibilidades, foram criados para que a compra de inovação, ela pudesse acontecer de forma experimental, sem as amarras que tipicamente vão ocorrer nos contratos de larga escala. Então, para a inovação, para a tecnologia avançada e não experimentada, se oferece esse novo instrumento ao poder público. E aí, o interessante, eu gostaria de destacar alguns pontos, não pretendo aqui transformar isso em uma aula sobre CPSI, mas o escopo listatório não é a solução, mas é o problema. Vejam a inversão que existe, o problema a ser resolvido. Então, esses diversos desafios e inquietudes, como eu utilizar uma parte de iluminação pública 5G para multisserviços municipais, utilização da capacidade disso em prol do serviço público de limpeza, de monitoramento de tráfego, enfim, tudo isso é o problema a ser resolvido e compete aos licitantes, eu tenho certeza que os que nós apreciamos aqui a apresentação vão certamente propor as soluções que vão encantar o poder público e que vão aderir a esse interesse público subjacente, que é o de efetivamente aprender como lidar com o 5G na iluminação pública para usar esse exemplo. E aí nós temos uma série de atributos que fazem muito sentido para um cenário de incertezas, é a liberdade da modelagem de matriz de riscos, a possibilidade de repartição de resultados entre poder público e contratado e em suma um contrato plástico, um contrato que pode ser moldado as características da inovação, que ninguém sabe quais são, por isso estamos aí diante do terreno da inovação. A possibilidade de repartição de resultados, eu gostaria de chamar a atenção, muito se fala em conversão da infraestrutura de iluminação pública pura em infraestrutura de Smart City. Não tenho dúvida que com a consolidação desse modelo de iluminação 5G, para de novo usar esse exemplo, os resultados vão ser palpáveis. Não se pode ainda dizer o timing disso, mas sem dúvida iluminação pública pode ser uma fonte de receita num cenário de escassez de redes urbanas e de infraestrutura, especialmente no nível do usuário. E não vou aqui entrar na tecnicidade, mas saibam que esse ponto de iluminação pública é um dos melhores cenários para a oferta do 5G. Então, pode existir um cenário em que o município é destinatário de receitas, exatamente por essa repartição aqui. E aqui, para finalizar e tornar essa coisa mais palpável, falando de iluminação, mantendo o nosso seminário aqui nesse tom que foi proposto aqui, falando da iluminação 5G, nós vislumbramos que existem três grandes etapas para um município que deseja ter uma posição ativa nesse cenário. A primeira fase é a de experimentação, esse primeiro bloco aqui. Nós temos um máximo de cinco anos, é o momento em que o mercado estará imaturo e diante dessa imaturidade o que se desenha na própria lei das startups é um contrato público para serviço inovador por meio de licitação simplificada 12 meses mais 12 meses e um valor máximo de 1,600. Se a gente converte todo esse cenário aqui em iluminação pública 5G, esse é o mais interessante esse modelo que nós vislumbramos. O município tem hoje à sua disposição o instrumento do CPSI para nessas limitações de valor colocar no ar uma rua inteligente 5G, por exemplo, usando também por exemplo 10 pontos de iluminação 5G, o que já oferece massa para uma experimentação robusta. O CAPEX e o OPEX como o Bruno bem colocou continuam sendo bancados pela COSIP, muito embora nós tenhamos atributos de iluminação, nós não fugimos da iluminação pública, por isso se trata de um serviço pagável por esse tributo. Compartilhamento de infra de smart city, compartilhamento de receitas já falamos, características do CPSI. Se o município tem sucesso nesses primeiros 12 ou 24 meses, a própria lei das startups já traz um novo instrumento que é o contrato de fornecimento de solução inovadora. E aí a gente nota que o município nesse momento já tendo experimentado uma rua inteligente, já tendo vivenciado uma integração de iluminação, resíduos sólidos, mobilidade urbana com 5G, vai poder investir por exemplo num bairro inteligente. E aí existem as balizas legais que podem conduzir a um cenário de até 50 pontos, algo que já é atrativo quando se olha para a infraestrutura de telecomunicações necessárias nas grandes metrópoles. E aí gente, para finalizar eu queria colocar aqui uma provocação, as incertezas são muitas, mas eu gostaria aqui de deixar registrado que nós confiamos, eu acho que todos que estão nessa mesa aqui, eu estou virtual, vocês fisicamente aí, temos a certeza de que existem grandes oportunidades, mas posso estatuir aqui que o modelo de iluminação pública 5G ele tende a mudar o ecossistema de parcerias público-privadas em torno de iluminação pública, uma vez que se consolidará um modelo de receitas, eventualmente um modelo autossustentável e aí o que nós tanto valorizamos hoje, que é a COSIP, a COSIP, a CIP, o tributo para pagar para dar project finance, isso não vai ser mais necessário, nós vislumbramos realmente, não se sabe se em curto ou médio prazo, eu deixo para os demais responder também, mas vislumbramos um cenário de autossustentabilidade dessa infraestrutura, não tenho dúvida que se trata de uma infraestrutura privilegiadíssima e muito necessária para o universo da Smart City, é mais ou menos isso que eu queria aqui acrescentar, agradeço novamente o cumprimento à mesa e todos os parlamentares, obrigado. Obrigado, Vitor. Convido para fazê-los dar a palavra o sócio da LegalCredits, o senhor Ricardo Fernandes Nogueira, que vai dividir a apresentação com o senhor da Bracha Energia, Elcio Camarinha. Ambos vão falar sobre viabilidade financeira e a operação de expansão de tecnologia 5G. Já temos algumas perguntas e, em seguida, vamos à pergunta, porque quem vai falar, Luciano, após Ricardo e Elcio, o senador Luciano, que já tem uma pergunta para o Luciano. Então, com a palavra, Ricardo Fernandes, eu cumprimento a mesa, o senhor deputado, pela oportunidade que nos está dando para esse projeto maravilhoso que é a tecnologia 5G. Nós fomos convidados aqui para preparar uma apresentação aqui no sentido de buscar alternativas de financiamento para essa tecnologia. Então, nesse sentido, nós nos deparamos aqui com dois cenários. Os municípios que hoje já têm parcerias público-privadas que estão já formatadas e os municípios que ainda estão em implantação desses projetos de iluminação. Então, dentro desse cenário, nós temos aqui uma situação. No primeiro caso, aqui, ficaria muito mais fácil conduzir um processo de financiamento através de parceria com a entidade concessionária aqui. Então, a entidade concessionária poderia fazer emissão de debêntures e, com essas debêntures, nós iríamos a mercado com a garantia do Fundo Soberano para buscar esses recursos para prover essa tecnologia e a compra dos equipamentos e também a instalação desses equipamentos. E, na situação das cidades que ainda não possuem PPPs ali ou estão iniciando seus projetos de iluminação, aí nós teríamos a possibilidade de criar uma SPE específica para isso, também para emissão de debêntures. Nesse modelo aqui, nós temos aqui a criação de uma SPE, essa SPE emitiria debêntures, essas debêntures seriam ofertadas no mercado, nós temos aderência aqui já de alguns pares do mercado financeiro para prover esses recursos, o Fundo Soberano aqui entraria como garantidor dessas debêntures aqui e, através dessas debêntures, nós traríamos os recursos necessários para a compra dos equipamentos e também para a instalação desses equipamentos. Então, seria sinteticamente essa a nossa proposição. Não, eu já, não preciso passar. Eu termino aqui a minha apresentação com relação a isso. Eu queria só complementar aqui também que, além da possibilidade de emissão de debêntures através das SPS aqui ou das empresas concessionárias, a gente também buscar financiamentos diretos ali com os fabricantes, os fornecedores desses equipamentos e também a possibilidade de financiamento através de créditos do BNDES e do FINEP. Nós acreditamos que essa tecnologia é uma tecnologia disruptiva e eu acho que dentro desse conceito de disrupção nós teríamos a oportunidade de buscar linhas mais baratas através do FINEP também como uma alternativa de financiamento dessa tecnologia. Obrigado. Ok. Elcio Camarinha quer usar a palavra por favor? Pode usar o microfone aqui. primeiro, agradecer ao senhor a acolhida e essa grande oportunidade de apresentar esse modelo. Esse modelo começou a ser, começou a, iniciou-se dentro dentro da missão que foi dada de fazer a inclusão digital dentro do estado do Rio de Janeiro com a base no Fundo Soberano, o Fundo Soberano como garantidor. E como o Ricardo disse, a monetização do fundo vem através da emissão das debêntures e a própria estrutura da emissão das debêntures compra os papéis e monetiza o fundo. O próprio negócio do 5G dentro da estrutura de iluminação pública municipal, ela já tem toda a viabilidade financeira para, vamos dizer assim, ficar de pé. Ela tem tantos recebíveis que o fundo soberano vai ser usado para você dar o start no programa, onde o poder público tiver a maior necessidade de capital. Mas a própria estrutura do 5G já é geradora de caixa para pagar o investimento sem a necessidade de nenhum empenho do caixa da prefeitura. Quer dizer, isso é que todo mundo procura. o que o município ganha de não só os valores acessórios, mas tudo isso, segurança pública, saúde, mobilidade, gestão patrimonial do município. Sem dúvida, presidente, é um marco e eu acho que sob a sua liderança o país vai ver uma nova realidade dentro desses municípios. Eu acho que é o que a gente tem aqui para acrescentar. Muito obrigado. Obrigado, Ernst. Eu vou passar a palavra agora ao presidente da Associação Brasileira de Infraestrutura para Telecomunicações, Abrintel, Luciano Estudos, que irá abordar o papel do Fórum da LERJ na criação da Lei 9.151 de 20. E já há aqui duas perguntas ao Luciano. É o Carlos Renato Alves Marins, que é o secretário de Ciência e Tecnologia e Desenvolvimento Econômico de Cachoeira do Macacu. Ele pergunta, a cidade de Cachoeira do Macacu tem 60 mil habitantes e já aprovou sua lei municipal do 5G. Todavia, existem muitos lugares onde não temos 4G nem 3G. Fato que atrapalha o desenvolvimento econômico e social. Que as empresas de telefonia podem fazer o que podem fazer para mitigar esse problema. Por já termos a lei do 5G e estamos na região metropolitana do Rio de Janeiro. Qual o prazo previsto para termos essa tecnologia na nossa cidade? Rodrigo Santana, vereador de São Fidelis, pergunta, como será a transição do 4G para o 5G nos municípios do interior do estado? Ok? Por favor, Luciano. Bom dia a todos. Primeiro, saudar aqui os componentes da mesa em nome do presidente dessa casa, André Siciliano. Obrigado pelo convite de estar aqui. Saudar também a pessoa que mais corre nesse evento aqui para tentar organizar e botar ela de pé, que é a Geisa Rocha, diretora do Fórum Desenvolvimento Econômico do Rio de Janeiro. A Geisa, meu agradecimento também por todo esse tempo de parceria. Queria falar um pouco para vocês aqui, eu vou aproveitar para responder logo essas duas perguntas feitas por São Fidelis e Cachoeira de Macacu, e depois entrar um pouco mais no assunto técnico. Eu acho que a minha missão nesse fechamento, como última palavra para vocês, é trazer um pouco de como isso aterriza na mesa dos setores públicos municipais, como é que a gente faz essa coisa do 5G acontecer nos municípios. Os primeiros passos, eu acho que eles são os mais importantes. Eles criam e propiciam um ambiente de investimento, um ambiente de investimento privado, para que o 5G chegue até a casa das pessoas. Então, a gente vai falar muito desses primeiros passos, aproveitando também o que todos aqui trouxeram sobre soluções tecnológicas, fiscais, jurídicas, para botar todo esse negócio de pé. Então, respondendo um pouco a Cachoeira de Macacu e o Rodrigo Santana de São Fidelis, o leilão do 5G feito pela Anatel não é feito só de cobertura do 5G, é feito também de cobertura 4G. E a Anatel já lançou no seu site uma planilha com todos os compromissos de cobertura de 4G para cobertura de rodovias e cobertura de 7 mil localidades no Brasil que hoje ou não tem conectividade nenhuma ou pararam no 3G e vão ganhar essa cobertura 4G. Então, cada município do Brasil que fez um pleito do Anatel de ter uma área como eu sei que Cachoeira de Macacu também o fez no passado, tem lá nessa planilha da Anatel exatamente os municípios. Se não me engano, o Cachoeira de Macacu é Valério, eu conheço bem porque sou cidadão fluminense, conheço a Serra de Friburgo, eu lembro que Valério, por exemplo, está lá na planilha da Anatel como contemplada da cobertura de 4G. Duas coberturas também importantes para o Estado são as BRs 116 e 101 que cobrem o Estado terão 100% do seu trecho coberto com cobertura 4G, facilitando a vida tanto das comunidades que estão na beira dessas rodovias como dos motoristas e dos rodoviários que levam as nossas cargas do Brasil, do Norte a Sul e passam pelo nosso Estado. Então, esses compromissos de cobertura em tecnologia 4G também são obrigação advindos do edital de licitação de 5G e isso é importante trazer. Além do mais, é um compromisso que todo mundo já conhece, começando agora em 31 de julho de 2022 pelas capitais do Brasil, incluindo a capital Rio de Janeiro, que terão comercialmente o 5G até esta data. Todas as cidades do Brasil terão 5G até o final de 2029. Um cronograma que, apesar de longo, ele abrange 100% dos municípios, começando pelas capitais, depois 500 mil habitantes, 200 mil habitantes, 100 mil habitantes, 50 mil e 30 mil, até chegar à cobertura completa como obrigação para as operadoras de telecomunicações. Bom, feita essa introdução, presidente, e trazendo aqui um pouco das respostas, deixe-me fazer uma introdução da minha apresentação que eu acho que vai ser necessária. Nós vimos aqui vários casos, um caso, por exemplo, de tecnologia de cobertura a partir da iluminação pública. Um caso importante, um caso aplicável na nossa economia, aplicável na realidade da nossa cidade, mas um caso do que nós chamamos claramente da cobertura de adensamento. É para as regiões urbanas esse tipo de tecnologia. E há vários tipos de tecnologia de cobertura, como nós sabemos. Quando nós olhamos para as nossas cidades hoje e pensamos, o que eu preciso é que, principalmente, as pessoas das nossas periferias e do começo das nossas áreas rurais estejam cobertas, porque essas estão fora das manchas de cobertura. É levar a cobertura para o pequeno produtor rural, como o caso aqui do meu caro Vinícius Alberg, que está aqui, secretário de Tecnologia de Teresópolis, e estivemos lá conversando. Ele tem todo aquele cinturão verde em volta da cidade, que precisa estar coberto para que esse pequeno produtor possa vender por WhatsApp a sua verdura, possa conectar a sua produção a plataformas de controle, etc. Então, o primeiro passo é o que nós chamamos da cobertura primária, que vai ser feita, sim, a partir da tradicional torre, dos postes altos, para levar, expandir essa mancha de 4G ainda até essas conectividades. E depois, sim, trabalhar com o condensamento do sinal do 5G nos grandes centros, nos pequenos centros, nas áreas urbanas, e por que não, e aqui como trazido esse caso de uso, a partir também da iluminação pública, que é um caso muito importante. Mas não se esgota por aí. O 5G é muito mais, e o que nós temos que fazer é se aproveitar muito desse ciclo econômico, porque a conectividade, sem dúvida alguma, é ferramenta de desenvolvimento econômico e também de redução da desigualdade social. Bom, queria trazer aqui para vocês, antes de botar lá meus slides, casos como, por exemplo, eu vi aqui nas palavras do presidente, São João do Meriti, Cachoeira de Macacu, Angra dos Reis, Teresópolis, que já aprovaram as suas leis de antenas municipais e se prepararam, assim, para receber esse primeiro investimento de 5G, dessa cobertura primária, que já está para acontecer a partir de agora, do ano de 2022. É importante que todas as cidades fluminenses e brasileiras façam essa adequação, por quê? Mesmo, e aqui vou dar um caso prático, uma cidade do nosso litoral norte, da região dos Lagos, que tem, por exemplo, uma legislação de antenas feita no ano de 2007, e o que faz essa legislação de antenas? Por exemplo, estabelece uma taxa de licenciamento de 33 mil reais para a colocação de qualquer estação rádio base, independente do seu tamanho. Imagina, presidente, um caso onde você teria que colocar um equipamento de 3, de 5 mil reais pagando uma taxa de licenciamento anual de 33 mil reais. Por quê? Porque foi feita a lei na época do 2G, do 3G, das grandes torres, e se pensou em taxar a aplicação da torre na cidade. Um tiro no pé. porque hoje a conectividade precisa chegar e essa taxa simplesmente inviabiliza. E como a lei hoje não faz distinção da grande e da pequena herbe, da grande e da pequena estação, até mesmo a pequena estação de iluminação pública teria que pagar os 33 mil reais. Então, até mesmo para os projetos inovadores, para viabilizar que essas pequenas antenas cheguem nas nossas cidades, nós precisamos fazer a atualização das leis de antenas municipais. Eu queria pedir que projetasse, por favor, os slides aí. eu vou falar um pouco do caso do Rio de Janeiro, que é um caso vitorioso nessa jornada de atualização das legislações municipais, muito por conta da participação dessa casa, que nos acolheu, que fez a primeira lei estadual de 5G do Brasil, modelo seguido depois por São Paulo e por Mato Grosso, e outros estados, como Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, têm hoje tramitando projetos de leis também estaduais, que incentiva os municípios a atualizar a legislação com base e inspiração clara no projeto de lei que virou a lei 9151 de 2020 aqui desta casa. Então, por favor, pode passar o primeiro slide, te agradeço. Eu sou porta-voz do movimento Antênese, um movimento criado em maio de 2020, que nós fizemos o evento de um ano do movimento na semana passada, e que se dedica integralmente a incentivar os municípios brasileiros a exatamente atualizar a sua legislação de antenas. O município tem que se preparar para o 5G, e a primeira forma de se preparar é olhar para dentro de si e atualizar a legislação. Então, nós debatemos a importância da conectividade para nossas vidas, defendendo que essa conectividade é ferramenta importante para o desenvolvimento das cidades, e atuamos na eliminação dessas barreiras legais no município. E preparamos as cidades para receber o 5G. Pode passar, por favor. Quero saudar aqui, e acabou de chegar na primeira fila o deputado Luiz Paulo, nosso grande parceiro, também, junto com o presidente dessa casa, na discussão da lei de antenas do Estado. Muito prazer em revê-lo, deputado. Então, sigamos. Esse movimento Antênese é uma coalizão de várias associações, entre elas, a Confederação Nacional da Indústria, que nos apoia, a FENINF, a Federação de Trabalhadores de Infraestrutura, nós que somos da Abrintel, associação do qual sou presidente. A Abrintel é a associação das empresas de torres de celular no Brasil, os associados da Abrintel detêm hoje aproximadamente 70% das torres de celular, são propriedade desses associados. A ABO2O, que é a Associação Brasileira Online e Offline, a empresa, dois aplicativos, iFood, 99, são associados à ABO2O, clientes dessa conectividade, e que levam inclusão digital, inclusão na economia digital, para as nossas comunidades, tanto centrais como periféricas, é importante entender. Só um dado aqui que é legal trazer para vocês. uma pesquisa do Instituto Locomotiva, o nosso amigo Renato Meirelles, que participou também da fundação do Movimento Antênis, disse que durante a pandemia, aproximadamente 11 milhões de brasileiros ingressaram na economia digital a partir das suas comunidades. É gente que foi dirigir um carro de aplicativo, foi fazer uma entrega, ou foi vender os seus produtos além das cercas da comunidade através do WhatsApp ou redes sociais. Essas pessoas aumentaram em média a sua renda familiar em 42% durante a pandemia, o que era crise para muita gente, o que mostra a importância dessa economia digital para o desenvolvimento econômico dessas pessoas. A Telcompe também, outra parceira, que é a Associação de Empresas Médias e Pequenas Competitivas, Prestadores de Telecomunicações, e também a Brascom, associação que detém empresas de TI e comunicação, e principalmente empresas de transformação digital. Google e Facebook são associados no Brasil da Brascom. Então, com esse time nós fundamos esse programa. Pode passar o slide, por favor. E aí nós fizemos alguns estudos, seis estudos em regiões metropolitanas e cidades do Brasil, a região metropolitana do Rio de Janeiro também foi uma área de estudo que nós fizemos, mas o resultado foi sempre mesmo sendo bem objetivo aqui. Onde há mais carência de conectividade, onde tem mais gente dividindo a mesma torre de celular, ou seja, que tem um sinal às vezes residual e não suficiente para tocar a sua vida na economia digital. São nas áreas que têm renda mais baixa. E, via de regra, estão nas periferias das grandes cidades, porque lá essas pessoas são afetadas exatamente pelas restrições impostas, pelas leis municipais, que não deixam colocar a próxima antena, que não deixam construir a próxima torre. E essas áreas são exatamente as áreas de urbanização mais recentes, onde as pessoas foram morar nos últimos dez anos e, sem conectividade, elas estão à margem de uma série de oportunidades. Então, o aumento da cobertura passa pela atualização dessas leis municipais e levar cobertura a essa gente, dessa grande concentração de gente de renda mais baixa, é um desafio também desse movimento. Pode passar, por favor? Atualmente, nós temos, e esse número é muito significativo para nós, 83 cidades no Brasil inteiro que já concluíram por esse movimento Antênese uma atualização de legislação municipal, entre 400 cidades que falamos agora simultaneamente. 83, Luciano, não é um número muito baixo, cerca de 1,5% dos municípios brasileiros, começamos pelas capitais, pelas cidades acima de 500 mil, ou seja, a concentração populacional nisso é muito grande. Porto Alegre, a cidade do Rio de Janeiro, a cidade de São Paulo e outras capitais estão nessas 83 cidades. E agora partimos para as cidades, 200 mil, 100 mil habitantes para a gente aumentar sobremaneir esse número. 11 capitais também já atualizaram a sua legislação se preparando para o dia 31 de julho de 2022. E aqui eu quero ressaltar um dado que está ali em cima, meio acanhado, mas que é importante trazer. Nós fazemos esse trabalho em cima de um projeto de lei padrão que oferecemos às cidades brasileiras que foi discutido e aprovado pela Agência Nacional de Telecomunicações, Ministério das Comunicações e Ministério da Economia. Um texto carimbado e com a chancela pública para as cidades, de gestor público para gestor público. Não tem inovação nem interesse do setor privado. O que tem ali é um projeto de lei padrão, endossado também pela Lei Estadual 9.151, que se a gente ler lá no segundo bullet, Rio de Janeiro, São Paulo e Mato Grosso, Rio de Janeiro pioneiríssimo nisso, já aprovaram as suas leis estaduais que endossam esse texto padrão federal para os municípios. E depois, ali está Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Goiás, mas também Rio Grande do Sul e Espírito Santo também já propuseram leis estaduais que estão cursando, inspiradas na Lei do Rio de Janeiro. Mais um slide, por favor. Já estamos chegando ao final dessa fala. Quais são as oportunidades do edital do 5G para o Brasil? Desculpa, para o Estado do Rio de Janeiro. Principalmente no 4G. 92 municípios vão receber 5G até 2029, 100% dos municípios. A primeira capital agora até 31 de julho de 2022. 52 trechos de BR que somam 225 quilômetros, 100% cobertos com tecnologia 4G. 134 localidades com total de 307 mil habitantes. Localidades essas que hoje não têm conectividade nenhuma ou que pararam no 3G, que vão receber cobertura de 4G. e o item 9.1.5 do edital fala o seguinte. Aquelas cidades que fizerem atualização da sua legislação podem ser priorizadas em suas escolhas pelas operadoras na hora de resolver e prover essa cobertura. O que é isso, meus caros? É uma oportunidade de sair na frente como o Estado do Rio de Janeiro fez na frente do restante do Brasil. Se você atualiza a lei do seu município, você torna mais fácil o investimento e você tem a previsão no edital de receber essa cobertura primeiro. É uma possibilidade se você facilitar a legislação, você receber esse investimento privado na frente. Pode passar, por favor. Então, o Estado do Rio de Janeiro, como eu falei, criou esse ambiente propício ao investimento na frente pela lei estadual 9.151, que indica um texto base para discussão pelos municípios, prevê a realização de eventos para debater o efeito da expansão dessa conectividade. nós fizemos aqui pelo menos três eventos no guarda-chuva dessa casa da Alerje, no Fórum de Desenvolvimento Econômico, com os municípios fluminenses, para falar dessa importância, e por isso nós chegamos em números tão expressivos como vou falar daqui a pouco. E o anexo a essa lei estadual é exatamente o projeto de lei padrão da Anatel, que cria um licenciamento integrado, urbanístico e ambiental, integrado e simplificado, uma ausência de licenciamento para estruturas de pequeno porte, é o que eu disse agora há pouco para vocês sobre as luminárias que a BDI trouxe aqui o exemplo para vocês, então cria a isenção do licenciamento para estações menores, tem o silêncio positivo que é, se em 60 dias o município não der qualquer resposta ao pedir licenciamento, você pode começar a sua obra de implantação para que funcione a conectividade no prazo estimado e entregue a essa população, e também a possibilidade de regularização daquilo que já foi instalado para o 2G, para o 3G no município. Pode passar, por favor, agora o último slide para a gente falar um pouco dos números e o que trouxe para o Rio de Janeiro sair na frente. Esse é um panorama do número de leis que já foram aprovados no Brasil e quando a gente olha, o Estado do Rio de Janeiro hoje é o Estado que mais tem em números absolutos e relativos o maior número de leis municipais aprovadas. Então, no começo dessa implantação, do 5G no Brasil, o Rio de Janeiro saiu na frente, muito fruto daquilo que conversamos muito nas reuniões aqui na LERJ, dizendo, esse pontapé inicial é importante para que isso aconteça. Nós temos 26% dos municípios fluminenses, já com legislação atualizada de acordo com o projeto de lei padrão da Anatel. São Paulo, apesar da lei estadual também, está com 3% dos municípios, só 17 municípios, Espírito Santo com 12%, Santa Catarina com 5%, Minas Gerais com 4%. É o Estado do Rio de Janeiro saindo na frente e, para mim, é assim, agora vou aqui parafrasear um pouco o Ailton Santos, senhor da NOCA, que está aqui, me identifiquei muito com ele, porque hoje moro em Niterói, mas sou cidadão Gonçalense, fruto de uma escola pública estadual e do ensino público desse Estado e filho dessa casa também, filho desse Estado e com muito orgulho estou aqui hoje representando a Associação Nacional e lutando por mais conectividade para a nossa população. Então, fico muito grato a vocês pela oportunidade, encerro com esse slide mostrando que o nosso Estado está à frente, sim, ele saiu na frente, sim, muito graças a um dia que passei aqui pela porta e falei, deixa eu trocar uma ideia com os meus amigos da LERJ para vender esse projeto tão sonhador e inovador para botar o nosso Estado na frente. Fomos acolhidos por essa casa e estamos aqui apresentando resultados e avante, Rio de Janeiro, vamos em frente. Obrigado, presidente. Obrigado, Luciano. Está conosco o deputado Luiz Paulo que já já vai usar a palavra. Estão conosco também Fabi Soares, secretário de obras da Prefeitura de Paraty, Fábio Rocha, assessor da Secretaria de Obras da Prefeitura de Paraty, o nosso amigo jornalista Domingo Meirelles, ex-presidente da ABI, Henrique Romã, assessor do vereador Pedro Duarte, Leonardo Ribeiro, diretor comercial do Clube de Empreendedor do Brasil, Rafael Ponce, do Clube Empreendedor do Brasil, Cleanto Rodrigues, da EMIVE, Segurança Eletrônica. Então, nós temos aqui mais duas perguntas. Vou fazê-lo, pedir o Igor, presidente da ABDI, para que possa responder, em seguida vamos ouvir o deputado Luiz Paulo. Tem outras pessoas querendo usar da palavra, mas nosso horário já está passando, eu vou aqui aproveitar e fazer a pergunta aqui. Márcio Patuschi, vice-presidente do Clube de Engenharia, ele pergunta, Igor, de onde virão os recursos para a implantação do 5G? Como o Estado e municípios se prepararam para conectar escolas, alunos e professores? No Rio de Janeiro, 80% das escolas não estão conectadas adequadamente. Paulo César Pereira, nosso amigo jornalista, ele pergunta, o que o contribuinte que paga a taxa de iluminação vai ganhar com a chegada do 5G? A conta vai diminuir? Por favor, Igor. Obrigado, deputado. Primeiro, respondendo ao Márcio Patuschi, de onde virá o recurso aqui para a expansão do 5G? O que nós estamos, foi bem comentado hoje, aqui falado, nós temos duas possibilidades, pelo menos. A primeira é, obviamente, aqueles que foram, sagraram-se vencedores no edital, eles, obviamente, investimento privado, e é isso que a Anatel tem dito a todos, mas com compromissos de expansão do 5G ao longo do tempo, iniciando-se pelas capitais. Parte das tecnologias aqui, expostas hoje, inclusive pela Jugano, dá uma outra visão do que pode acontecer de maneira a tornar mais rápida a expansão do 5G, que é a possibilidade de expansão, até onde eu entendi dessa mesa, através dos recursos da CIP e da COSIP, assim chamada pelos municípios, ou através de modelagens jurídicas e contratuais, como foi exposto, salvo o melhor juízo, pela SPIN, por uma apresentação que nós tivemos. Ou seja, nós estamos diante de um financiamento estritamente privado, no tempo que o edital nos deu, ou de uma aceleração por meio de duas modelagens, que até onde foi exposto nessa sala hoje, foi dito. Ou pela modelagem jurídica, eventualmente, da emissão de debêntures, que pode tornar isso muito escalável e muito rápido, também financiamento privado, ou por meio do financiamento público através de CIP e COSIP. Ou seja, o recurso está disponível de qualquer forma, o que nos resta, eu entendo, e aos gestores públicos, a depender das necessidades dos municípios, escolher a melhor modelagem para acelerar esse fenômeno. E aqui, especificamente, no estado do Rio de Janeiro, tem ainda a questão do fundo soberano. Então, eu acho que a gente está diante de uma situação que, pelo menos, o ponto de expansão do 5G pode levar para os estados e para os municípios no Brasil uma expansão muito rápida. em relação à pergunta do Paulo César, jornalista, é o que o contribuinte ganha com isso. Obviamente que, quando a gente fala de 5G, eu até comecei a minha fala citando esse ponto, que o 5G, dadas características, que, se eu não me engano, foi o Ailton que falou, da resiliência, da latência, é algo que vai ser muito útil para as indústrias e para as cidades no que diz respeito à telemetria, à gestão de tráfego, à mobilidade, à saúde e à educação. O contribuinte, ele vai ver isso na melhoria dos serviços públicos, na melhor segurança, que você acertou a questão de segurança pública também, na questão das escolas conectadas, inclusive, eu acho que uma das coisas que foi feita no leilão também foi a conexão das escolas, salvo o melhor juiz, no compromisso de fazer isso. Então, o cidadão, no limite, não só no uso do seu smartphone, que a gente já consegue fazer isso com 4G, que é a questão de download, de upload das coisas, de filme, streaming, isso é rápido, continua no 4G, mas eu acho que a sensibilidade disso vai ser para o processo industrial e para a melhoria dos serviços via cidades inteligentes. Então, a gente vai ter o cidadão muito mais conectado no que diz respeito à melhoria dos seus serviços. É isso, deputado. Obrigado, Igor. Convidar o deputado Luiz Paulo. para usar da palavra. Aproveitando aqui e agradecer o Renato Marins, secretário de Desenvolvimento Econômico de Cachoeira. Você não tem que agradecer nada, Renato. Quem tem que agradecer somos nós aqui, isso é obrigação nossa. Está bom? Deputado Luiz Paulo. O presidente André Siciliano, cumprimentando vossa excelência, queria cumprimentar toda a mesa e também pedir desculpas de eu estar aqui somente agora, porque nós estávamos na reunião da CPI dos três. E o número de eventos que se fazem simultaneamente na Assembleia é sempre muito grande. rapidamente. Deputado, lá em 2020, nós conversamos sobre esse tema com o presidente André Siciliano, para que acontecesse essa mensagem que virou lei, que foi derivada de um grande debate do Fórum de Desenvolvimento Econômico. E, de lá para cá, nós passamos a ter a convicção que a conectividade é sinônimo de desenvolvimento social. Sem conectividade é o atraso, é a manutenção, e estou falando aqui do Rio de Janeiro, na região metropolitana, de muitas comunidades ficarem sob domínio do narco e da milícia. O prefeito Vicente Guedes sabe disso, que já foi presidente da Associação de Prefeitos. Além de prefeito, o Vicente Guedes tem mais mandato de prefeito que o André Siciliano de deputado. Bom, e nesse sentido, nós avançamos porque está já inscrita na Constituição do Estado, nós modificamos a Constituição do Estado, salvo eu de memória, parágrafo único do artigo 8º da Constituição do Estado. O que é esse artigo 8º? É dever do Estado. Garantir saúde, educação, e a conectividade para exercício pleno da cidadania. E por que nós fizemos isso? Não foi uma emenda constitucional que já está sancionada pelo presidente, nós estávamos olhando o futuro, um futuro de curtíssimo prazo, que é o 31 de julho aqui na capital, para que o governo do Estado, ou através do Fundo Soberano, ou do Pacto RJ, dotação não falta, cuidasse também dessa questão, além dos investimentos privados. Porque se diz assim, a nossa rede de escolas não está conectada, é verdade, mas tem que conectar a rede das escolas e os alunos que estudam nessas escolas, porque o aluno não precisa estar conectado só quando está na sala de aula, e depois, para estudar em casa, e depois toda a assistência remota que ele precisa ter para se desenvolver. Como é que essas comunidades também vão poder se aperfeiçoar no seu aprendizado para o exercício da sua criatividade, do seu potencial e ser geradoras de negócios? Não é pelos meios tradicionais que a gente conhece, porque está aí o resultado. Então, se uma escola não tem o sinal, ela precisa ter uma torre para esse sinal chegar lá. E essa torre pode ter um potencial, aí é técnico, imaginemos que os alunos daquela escola estejam num raio de até dois quilômetros dessa escola. Está imaginando? Mas pode-se saber, só uma pequena pesquisa por uma amostragem, sabe-se que raio é esse. Por que não pode ter a torre para emitir para um raio de dois quilômetros a partir da escola para atender 95% dos alunos daquela escola? Eu acho que aí é que entra complementarmente o dever de Estado com os investimentos estruturantes. Porque na sua escola também precisa da saúde e, principalmente, dessas áreas periféricas, onde a educação formal, a segurança formal, nada formal chega. Por isso, seu presidente, eu quis focar a minha fala em cima dessa questão porque o título é a inclusão digital. O título é a inclusão digital pela tecnologia 5G. E a inclusão aí tem que ser focada exatamente para atender esse atraso no desenvolvimento social que nós temos. Então, o senhor é autor do projeto de lei do Fundo Soberano, que hoje já está, inclusive, regulamentado. Semana passada, eu recebi, mas não fui, porque eu estava aqui em outra atividade, um convite do governo do Estado que fez um seminário sobre tecnologia 5G. Este seminário aqui mostra isso. A nossa fóruns de desenvolvimento já está com esse tema há muito tempo. A nossa assessoria fiscal tem discutido esse tema também. Então, acho que é hora agora de a gente ter aqui no parlamento, senhor presidente, uma conversa formal com a Casa Civil, por exemplo, que é a coordenadora desses projetos, para que isso possa ganhar concretude aqui no Estado do Rio de Janeiro a partir desse ano, quando a cidade, para depois ir radiando para a região metropolitana como um todo, já vai abrigar a tecnologia 5G. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar, senhor presidente, porque há muito que fazer ainda nesse caminho. Muito obrigado. Obrigado, deputado Luiz. Então, estamos chegando ao término e gostaria de agradecer aqui, sinceramente, a todos que estiveram conosco. essa reunião foi transmitida pela TV Alerja e vai estar disponível no canal do YouTube do Fórum. Mas, mais que isso, não é, Luiz? A ideia é que possamos pensar o Estado do Rio de Janeiro para o futuro, o Estado do Rio de Janeiro, além do petróleo e gás, além dos royalties, e a ideia do Fundo Soberano é esse, financiar o desenvolvimento econômico e social do Estado do Rio de Janeiro. fiz aqui um desafio ao Igor, que vai estar caminhando na próxima semana, tem um dever de casa nosso, de quantos pontos, Vicente? Tem a Light, tem a Enel e a outra privada, para que ele possa mensurar quanto seria necessário de investimento. De novo, como disse o deputado Luiz Paulo, o Fundo Soberano está aí para isso, para financiar parceria público-privada e também público-público, porque, ao final, nós podemos ter um ativo e a ideia é que esse ativo possa ser destinado ao Rio Previdência. Temos um projeto de lei para ser votado, vamos já enfrentar a votação desse projeto de lei complementar para que nós possamos regulamentar a PPI, perdão, PPP, tanto o privado como o público. Saudar aqui os presentes, agradecer a todas e todos, muito obrigado. E é isso, nós precisamos pensar, como eu disse, no futuro do Estado, outras saídas e nada melhor do que tecnologia, informação e como está na moda a internet das coisas, que vai revolucionar, sem dúvida nenhuma, o mundo, não só o Brasil, como o Estado do Rio de Janeiro. Então, muito, muito obrigado, uma boa tarde, uma ótima semana a todos. Declaro encerrado essa reunião. Obrigado.